Fala, eu sou o Alexandre Matias, começando mais um aparelho, Jornalismo Fumaça. Estou aqui de São Paulo, lá em Belém. Temos Vladimir Cunha e direto de Florianópolis, Emerson Tomate e Gasperin. E aí, como é que estão as coisas? Há alguma perspectiva nesse 2021? Cara, aqui está chovendo pra caramba. Está três dias sem ver sol e tal, mas está igual como estava há três meses, para mim pelo menos. Ninguém sai do mesmo lugar, né, cara? Ninguém sai, cara, ninguém sai. Estava comentando aí com o Tomate, antes de tu entrar, uma entrevista que saiu. É uma cientista, né? Eu achava que era um cara, uma cientista inglesa que está prevendo que essa pandemia pode durar dez anos. Que tal, hein, Vlad? É, cara, isso aí. Eu acho que essa porra não vai acabar tão cedo, não, cara. A gente... Tem um filme, né, cara? Daquele zero population growth, que é de 76, mais ou menos, que a galera anda com umas face shields, assim, umas máscaras, porque o ar da terra ficou só poluição, vírus, bactéria, o caralho de ar. E eu lembro, quando eu vi aquilo que eu era criança, eu falava, ah, os caras estão exagerando, né? Mal sabia, né? Mal eu sabia, rapaz. Igualzinho como a gente está hoje, né? Eu acho que, assim, enquanto a gente ficar nessa, cara, de negacionismo, isso, aquilo, outro, vai ficar assim, cara. É, mas mesmo independente de negacionismo. Isso é uma perspectiva que não é em relação só ao Brasil ou aos países que têm esse tipo de líder. mas o fato de que, pô, o vírus está em mutação, né, cara? A vacina não vai chegar a tempo de conter essa mutação e a gente não tem perspectiva nenhuma, né, cara? Então, como é que a gente vive nessa situação, né? Ou as perspectivas vão ter que ser feitas, né, reajustadas... A curto prazo, né? À luz de uma pandemia que veio pra ficar, digamos assim. É, tem gente que fala que a gente... Fala. Não, parece, né, como estávamos falando antes, né, porque parece que as pessoas pararam de fazer planos pra quando acabar a pandemia, porque, quando acabar, virou uma coisa muito nebulosa, né, muito vaga, né, bicho? Total. Então, estamos fazendo planos possíveis em tempos de pandemia, né? É isso, né? É, é meio situação de guerra, né? Tu vive um dia de cada vez, assim, ah, bacana, não aconteceu nada, não me bombardearam hoje, então... É meio isso, assim, infelizmente a gente se acostumou, acho que isso é uma característica humana, né? Em qualquer situação de tensão, de um jeito ou de outro, a gente acaba se acostumando e baixando a cabeça pra umas coisas e isso vai direto na autoestima, né? E é foda ter que lidar com isso. Não tem como fazer planos de médio e longo prazo. Não. E, ao mesmo tempo, né, o que dá pra ser feito, né? E o negacionismo é muito mais uma válvula de escape, né? As pessoas falam, não, foda-se, eu vou viver do jeito que eu quero, do que propriamente uma parada mais ideológica, propriamente dito, né? Boa parte dos negacionistas não são propriamente terraplanistas, né? Eles estão falando, cara, desse jeito não dá, eu preciso sair de casa, sabe? Eu não tô falando só do pessoal mais radical de direita. Um monte de gente que convive com a gente já tá nessa vibe negacionista. Ah, foda-se, vou nessa. Até porque tem um limite, né, cara, do que tu vai aguentar, assim. Também, eu não vou porque eu não tenho coragem, cara. Na verdade, a verdade é essa, assim, mas... Cara, porque assim, né, meu? Qual é o exemplo que tu tem, assim, do Estado, né? Nenhum, né? Não tem, não tem, não. E, assim, mesmo em lugares que tem Estado, né? Mesmo o exemplo que pode ser dado, ah, sei lá, a Merkel querendo vacinar todo mundo, saca? Não é uma coisa que, ah, legal, a Alemanha vai conseguir conter o coronavírus. O quê? Vai fechar as fronteiras agora? Não vai poder circular mais ninguém? Não, isso aí tá aí, né? E o lance é justamente a gente pensar que tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Eu bato nessa tecla direto. Se você tem uma doença, você não vai no hospital? Você tem que ir, cara, sabe? Você sofreu um acidente, aconteceu alguma merda, sabe? Você tem que ir no hospital. Só que a gente fica nessa paranoia de não sair de casa e fica com essa perspectiva que, tipo, qualquer coisa que tire a gente dessa, mil aspas aí, zona de conforto, vai necessariamente colocar a gente em contato com o coronavírus e fazer com que a gente morra. E aí ninguém faz nada. E aí qualquer pequena coisa, tipo, porra, é isso. Eu tive que ir no dentista. Semana eu fui no dentista, sabe? Tava um ano sem ir no dentista e minha dentista falou. E aí? Vamos fazer a manutenção? Falei, cara, vamos, né? Tem que fazer todo ano. E aí? Eu vou virar e vou falar, não, não vou. Eu vou ficar quanto tempo sem ir no dentista? Vou esperar ter uma cárie, esperar uma parada mais séria, cair uma porra de uma coroa pra ir numa situação de emergência. Eu tava conversando com um amigo meu que vai ter que se mudar, né? Pois é. O que vai fazer isso, cara? Tem que fazer, né? Não, e assim, a quantidade de pessoas que eu conheço que mudou logo nos quatro primeiros meses da pandemia, quando a gente tava naquele limite tenso, completo, de achar que ia lavar a sacola de supermercado, muita gente não conseguiu negociar o aluguel. E aí teve que se mudar na marra, em plena pandemia, com toda aquela paranoia. E assim, eventualmente você vai ter que se mudar, eventualmente você vai ter que pegar um avião, eventualmente você vai ter que fazer coisas que hoje você fala, não faço de jeito nenhum. Mas isso vai acontecer, saca? É isso, eu tô... A gente tá aí quase há um ano de completar, e eu falei pros meus pais, ó, não vou no Natal, meus pais estão em Brasília, não vou no Natal, mas quando completar o primeiro ano da quarentena, vamos ver como é que vai estar o movimento e tal, eu vou pra aí. A gente ia estar comemorando o primeiro ano de quarentena. Olha, agora é o aniversário de dez anos da quarentena. Aniversário de... Não, tinha aquele meme que apareceu logo no começo, o cara vindo do futuro e falava, que ano é esse? Ah, 2020. Ah, o primeiro ano da quarentena. E, né, porra, que viagem, né? Estamos aí imbicando já pro segundo com a perspectiva de... É isso, né? Vamos ter carnaval em 2022? Eu não sei. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que não vai ter carnaval, não vai ter show, não vai ter nada. Vocês viram algum negócio surgindo, assim, tirando aquelas... Já que a gente se propôs a falar de perspectivas, tirando aquelas... As coisas meio óbvias, né? Em tempos de pandemia e confinamento, essas coisas de delivery, né? Terem um incremento. Tirando isso, vocês viram no universo de startup, sei lá o que, algum negócio surgindo? Não. Cara, não tem que ir relacionando... Fruto dos tempos de pandemia? O que eu vi são coisas relacionadas ao próprio corona, sabe? Ah, pensar em fabricação de máscara, sabe? Esse tipo de coisa. Agora, tipo, um negócio... A gente está vendo isso aos poucos acontecer. Essa semana, eu pude assistir três shows do MetaMetá, que eram gravações que eles tinham que fazer por conta de um edital que eles passaram aqui. Foram no teatro aqui, no centro da terra, que é o seu curador. Não tinha ninguém, só a equipe técnica. E fui lá assistir esse show, né? Tá, beleza. É uma perspectiva que eu tinha. Pô, onze meses depois, eu vi o meu primeiro show. Não é a mesma coisa, mas... E aí é isso. Mas a galera do audiovisual que eu conheço está pagando as contas com live. É a única coisa que não dá para fazer. Pois é, pois é. E aí esse é que é o ponto. Eu vou chegar... Porque não é simplesmente uma coisa de transmitir o show, mas de fazer uma gravação que... Pô, o Recbeat e a transmissão deles no final de semana foi bonita para caramba. Pois é, pois é. Teve essa coisa. Tipo, não sei se tu viu, Tomate. Não vi, cara. É ótimo, cara. É incrível. É muito difícil ver alguma live, cara. Não, mas é aí que está. É a primeira coisa que não foi ao vivo. Eles gravaram tudo antes. E aí eles transmitiram na sequência e aí eles tiveram a sacada de... Em vez de fazer show em casa de show, eles pegaram espaços conhecidos. Então, tipo, o Terno tocou no Viaduto da Santa Ifigênia. A Luísa Lian tocou na frente do municipal. O Seu Matheus Aleluia tocou numa igreja lá no Recife, saca? E aí com um diretor assinando aquilo. Não era uma coisa tipo... Ah, valendo, ao vivo, se der alguma... Não, não. Não era um aparelho, né, cara? Não era um aparelho. Não era um aparelho, né? Mas aí... Não, mas muito boa ideia. Muito legal. E aí você tem uma entrega... Isso é um modelo. Isso é um possível modelo, por exemplo. Não é um show e nem é um filme. Só que está no meio termo das duas coisas. O Bad Religion fez isso, cara. O Bad Religion fez isso. Eles fizeram quatro shows... Agora? Agora. Eles fizeram quatro shows. Um show tocando só música dos anos 80. Um show tocando música só dos anos 90. Um show tocando música só dos anos 2000. E um show tocando música só dos anos 2010. É tudo igual, né? Porque, no caso do Bad Religion, é a mesma coisa. Não, não diga isso. É o tomate que fala, né? Menator, que rápido. E aí ele falou o seguinte... Não, eu nunca falei isso aí, cara. O que falou isso? Não, eu... E aí... Isso aí foi para dar grana para os holds, cara. Eles cobraram ingresso... Mas é um elogio, eu acho, cara. Eles cobraram ingresso... Chamar de Menator, que é rápido. Eu acho que o ingresso era tipo 30 dólares. Eu não lembro agora. Te dava um código lá que tu guia. Os três, né? Os quatro. Arrecadando fundos para a técnica. Foi levantar grana para os holds. Mas era assim. Dava para ver pelo cenário e tal. Foi tudo gravado no mesmo dia. Foram quatro shows de 50 minutos, mais ou menos. E não estava sendo transmitido ao vivo, né? Não, não. Foi gravado, editado. Muito bem feito, assim. Com uma fotografia muito boa. Uma engenharia de som muito boa e tal. E aí eles fizeram isso para juntar grana para os holds. Porque tudo bem, né? O cara da banda, um tem isso. Um é professor universitário. O outro é dono de gravadora. Não sei o que. Ele tem uma grana guardada. Mas o hold não, né, cara? O hold é o que ganha menos. Ô, Vlad, isso aí é um interesse profissional? Ou tu é fã dos caras, assim, a ponto de saber qual é a profissão deles fora da banda? Não, cara. Um deles já sabe que é dono da epitafe, né, Tomate? Sim, sim. Não, o guitarrista é dono da epitafe e o... Não, só esse, sabe? Que eu saberia. Agora, não. O professor universitário, o ativista. É o Steve Reckles. Os livros dele são muito bons, cara. Os livros dele são muito bons. Ele é especialista em evolução. É o baixista? Vocalista. Ah, vocalista. Ele é, talvez, um dos... Ele é pós-doutor em evolução, né? Ele é um dos cientistas mais populares e respeitados dos Estados Unidos. Eu gosto muito dos livros sobre evolução que ele lança. E aí, o... Mas, voltando a essa história do hold, cara, eu estava conversando com a minha... Não, primeiro responde o que eu perguntei, cara. O quê? Eu perguntei sim se tu era fã... Se tu era fã... Essa ciência toda, né, a respeito do Bad Religion, porque tu era fã da banda ou por interesse profissional, assim, circunstâncias profissionais? Não, eu gosto muito da banda quando o cara começou a lançar os livros. Porque eu não sabia, pô. É, ele tem vários livros sobre... Não, o Vlad escuta hardcore até hoje. Claro, pô. Até hoje. Tá, mas Bad Religion é hardcore? Claro que é hardcore melódico. Só uso... Só uso camisa do... Cara, eu não peguei essa onda aí, cara. Tu pegou a... Pegou essa... Acho que o Matias, tu não pegou essa onda também, né? De hardcore melódico? O Matias falou... Quando pintou Bad Religion, essas paradas aí... Mas ele estava no Close-Up Planet, que eu sei. No Close-Up Planet do Bad Religion? Mas não era só o Bad Religion que estava lá. Cara, era o Cypress Hill, Bad Religion... Tinha um motivo pra ir. Sex Pistols e Silverchair. Sex Pistols, porra. Volta de Sex Pistols. Era turnê do Lucre Mundo. Era turnê do Lucre Mundo do Sex Pistols. Eu também estava nesse Close-Up. Foi o famoso show da demissão do filme do Little Quail, né? Exatamente. Não, esse não foi o Bowie? Não, não, não. Não, não. Foi exatamente esse. Isso está contado na revista Frente. É a história oral desse episódio. É a história oral desse episódio que o Zé Ovo perdeu o bonde ali. Eu ia chegar, pô. Eu estava no backstage, eu estava credenciado, né? Foi o primeiro show que eu cobria. Eu também estava, o Matias também estava. Qual é a vantagem, velho? E aí eu vi ele chegando, cara. Lembra que o Little Quail ia abrir para o Silverchair? Isso. E a banda não começava, o show não começava, o show não começava. E aí eu lembro uma hora o baixista chegando, assim, tipo, já estava o Silverchair tocando, uma coisa assim e tal. E aí foi o famoso show do fim do Little Quail. Foi aí que o Bacalhau engatou aquela carreira vitoriosa que culminou com ele tocando no Mission, né, velho? E o mais empolgado foi... Depois do Rumbora... Era o Rumbora. O Rumbora foi o lançamento da trama, né? Da trama? Foi da trama? Não, da trama? Eu acho que foi trama, sim. O Rumbora foi o lançamento da trama e eles deram junto com o disco para a imprensa uma toalha de praia. Com uma foto dos Rumbora estampada. Aí uma vez eu encontrei o Bacalhau, comentei isso com ele, ele falou, boa, maneiro, né? Eu falei, cara, super maneiro. Eu não falei com essa educação toda, mas seria uma coisa tipo assim, eu só sei com as minhas partes íntimas com a tua cara, velho. Você é com o culhão, né? Com a cara do Rumbora. O Bacalhau acabou no traje, né? Acabou no traje. Mas, ó, mas é bons tempos, né, cara? Que tinha dinheiro para fazer uma toalha do Rumbora, cara. Bom, você é porque podia ir em show. Sim, sim. Pôde ir em show e sem pagar ainda por cima. Olha que legal, cara. Ainda estregar na cara dos amigos. Estava lá no backstage, credenciado. É porque não, mas... É porque eu acho que... Quando pintou esse papo do hardcore melódico aí, que te encantou, Vlad, eu acho que já tinha passado para mim. Já não era um som para a minha idade, saca. É mais velho que eu, cara. Já não era um som para mim. Não, mas eu sou da mesma faixa etária que tu, Vlad. Tu é o quê? 7'4", né? 7'4". Eu sou de 7'5", cara. Eu não peguei isso aí. Mas o lance aí, cara... Não, mas daí tem o gosto de cada um também, né? É isso, é isso. Não, não. Mas teve um lance... Eu gosto muito de hardcore, mas o hardcore melódico nunca me... Então, o máximo... O Rusquerdu. Oi? Eu não sei se isso aconteceu... O máximo Rusquerdu. Radical melódico. Esses caras aí... Eu vou te falar que eu escuto muito mais hoje do que em qualquer outra época. O Rusquerdu é um coração, cara. Eu sempre ouvi. Em qualquer outra época, assim, eu tinha... Quando surgiu a banda que saiu matérias aqui, na Biz, e pá, era aquela dificuldade de disco importado, passou batido por mim, depois de velho tive acesso com CD, né? Tem o Sugar, né? Tem o Sugar. Sim, mas não. Falando do Oscar... Mas o Sugar não é a mesma coisa, né? O Sugar é mais... E depois, assim, de um tempo, virou banda de mergulhar nos discos mesmo e virar uma banda dileta. É, mas eu não sei se isso aconteceu aí com vocês, mas aqui tinha um lance que era as fitas de skate. Aqui sempre teve muito skatista e não sei como chegavam essas fitas gringas de skate, né? Que toca muita música. Mas é fãzinho, né, cara? A galera comprava os Maxi Monroquenrol da vida que vinha com fita e boa parte dessas... E, assim, tinha uma parada que, além das fitas K7 de skate, tinha as fitas de VHS. Então... Não, mas aqui em Belém era o lance do VHS. A galera... As trilhas dos vídeos. Exato. As trilhas dos vídeos. Porra, tinha um nome, cara. Como era o nome? Tinha uma marca que, tipo, tinha um válido. Tinha a Bones Brigade, tinha a Thrasher e tinha a Big Brother. Tinha uma que era, tipo... Qual que é a última? A Big Brother. Não, tinha uma que era, tipo, uma onomatopeia, assim, um barulho. Ah, era... Puta, eu sei qual é, mas eu não vou lembrar. Enfim, mas que direto é... Google. E tu acha muita coisa do Spike Jonze nessas fitas? Sim, total, total, total. Foi onde Spike Jonze começou. É, boa parte desses vídeos era dirigido pelo Spike Jonze. E eu não sei como a galera do skate aqui conseguia. E aí foi quando a gente começou a ouvir o que estava rolando. Fugazi. E mesmo aquela geração anterior ali... Mas vocês botam, por exemplo, o Bad Religion na mesma prateleira que Fugazi? Não. Não, não, não. Eu não coloco. Pra mim, eu acho o Bad Religion muito específico, saca? Não, Fugazi é uma parada única, né, cara? Não dá pra você colocar o Fugazi junto com nenhuma outra banda. É, eu não sei se você... Inclusive, isso é bizarro, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler o livro lá, o Dance of Days, que é daquela cena de Washington. Tô ligado. Eu não li mais o que você fala. Eu li esse livro. E é engraçado, né? Porque os caras não se entendem, né? Assim, tipo, as bandas... O Fugazi é tão idiosincrático naquele som dele que eles não conseguiam se relacionar com muita gente, né? O próprio guitarrista do Bad Religion, que era do Minor Threat lá, foi embora. Porque eles dizem, cara, eu não aguento mais isso aí, cara. Eu quero ganhar dinheiro. É, o bicho meio pela saco também, né, cara? Quem? O Fugazi? Os caras do Fugazi, né, cara? Ah, sim, cara. Os caras meio pela saco também, né, pô? Eu não queria andar com eles, não, cara. É, eu não condeno o cara que pulou fora pra ir pro Bad Religion ganhar um dinheirinho, sabe? Ganhar dinheiro, né, cara? Porque o Tovelo no livro é muito secário, né? Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode cobrar não sei o quê, não pode usar a camisa do Nirvana. Vocês mudaram... Tudo bem que a gente tá vivendo um dia após o outro, evitando fazer muitos planos, mas vocês se veem daqui a seis meses fazendo alguma coisa diferente do que estão fazendo hoje? Eu parei de me preocupar com isso, assim. Eu tô tipo aquele cara do abrigo nuclear, assim. É, eu tô bem pensando assim, ah, quais são os livros que eu preciso ler? Aquela famosa cota de livro ali que você fala, ah, um dia eu vou ler. Então, já tô... Isso eu dei isso ano passado, né? Separando ali, puta, tem esse... Qual é, qual é? Tá só separando, não lê esse nenhum até agora. Não, eu tô lendo a biografia do Warren Beatty, que eu não tinha visto, sabe? Do Peter Biskins, que é o mesmo cara. Não sei, não sei. Eu comecei a fazer isso também. Eu tô lendo coisa que eu comprei no Rio, coisa que eu queria ler, tipo... Eu tô com o Torto Arado na fila também, né? Que tá todo mundo falando. Você leu, né, Tomate? Eu li. É muito bonito o livro, cara. É muito bonito e, pra mim especificamente, que sou um urbanoide, né, cara? Eu tenho muita dificuldade de me conviver com essas histórias no Agreste, né? Com as histórias daquela poeirada, sabe? Que é uma realidade... Não, que é uma realidade muito diferente da minha, né, cara? E eu achei a história... Ele é cru e bonito, sabe? Ele é bonito, mas não é fofo. Longe disso. E o cara é um agrônomo, né, cara? Geógrafo. O tal do... É, enfim, o cara é do Incra, né, bicho? Não, ele deu entrevista pro Roda Viva essa semana e ele comenta isso. Ele disse que ele tinha escrito o livro da primeira vez, em terceira pessoa, perdeu o original. E aí, depois de um tempo, ele foi passar uma época trabalhando no sertão, né? E aí ele conheceu as pessoas que realmente... Ele começou a ver, caralho, meu, esse papo de situação análoga à escravidão é uma realidade, não é uma coisa que acontece de vez em quando. E, à medida que ele foi sacando, ele também começou a sacar a relação desse povo sertanejo com a terra, né? Que é o tema do livro, né? E ele, a partir dessa convivência que ele teve com essas pessoas mais comuns, mais simples, ele reescreveu o livro e ele fala, cara, é um outro livro. É um outro livro. Eu vi uma entrevista dele, só chamada, isso vai dizer especialmente pro Vlad, vai dizer algo, vai significar algo especialmente pro Vlad, que tá em Belém, que quiseram classificar ele como literatura regional, ou regionalista, e ele refutou esse rótulo, esse enquadramento aí, né? Falando assim, só porque não vem do Rio ou São Paulo é regional, sabe? Total, total. Por esse raciocínio, o Satiricom do Petrônio é literatura regional, né? Que é tudo em latim da Rua de Roma, né, cara? E o Totorado ainda tem outra parada, que ele foi publicado primeiro em Portugal. Não sei. Ele saiu primeiro em Portugal. Eu sei que ele ganhou o prêmio Leia de Literatura, aí não sei se é algo relacionado com Portugal, embora tenha Leia no Brasil também, né? É, mas eu acho que sim. Porque aqui no Brasil, a edição brasileira não é da Leia. Todavia. Eu acho que é da Todavia, né? Inclusive, tá pau a pau com a Companhia das Letras, assim, de, pô, lançando os puta livros, cara. E uma parada... Não, os caras estão mandando muito bem. É uma dissidência, né? É uma galera que era da Companhia das Letras e saiu... É, cara, porque é uns baita livros, cara. E assim, uns baita livros e umas baitas edições. Eu acabei de entrevistar, inclusive, o autor desse livro aqui, cara, que é um ensaio, não sei se vocês viram. Cara... Não. Tu passa duas horinhas e você lê 50 páginas e é o cara pegando toda a relação do brasileiro com a internet em 2020, a partir da pandemia. Ele volta toda a questão da inclusão social. Ele é um cara da periferia. A entrevista tá aí no canal. Depois eu mando o link pra vocês. E é isso. O barato que a Todavia tá fazendo é que eles estão lançando poucos livros. Tipo, todo mês tem três livros novos. Quatro livros novos. Não tem essa coisa de... Ah, entupi. Aí os caras escolhem os livros precisos, né? A Veneta, lá do Rogério, tá fazendo isso. Mesma coisa, mesma coisa. A editora do Massari também, né? É, o Massari acabou de lançar um livro, cara. Que puta, né? Você viu? Qual é a editora do Massari que eu nem sei? É a editora mesmo. Peraí, peraí. Vou pegar o livro aqui. Eu vi a entrevista dele pro Gastão sobre o livro. Eu achei interessante. É sobre o ano de 84. Que ele morou em 84, em Londres. E escreveu sobre o que foi ter... Que é tipo um ano de formação dele, né? 84, ó. Olha a qualidade do livro, cara. É, eu fiquei muito afim de comprar esse livro. Eu achei o relato interessante. Como é o nome da editora? A editora chama-se Terreno Estranho. Ele já tinha publicado algumas coisas. Ele tava em parceria com a Editora Ideal. O Massari lançou primeiro aquele livro da Islândia, pela Conrad, né? Vocês lembram? Rumo à Estação Islândia. Rumo à Estação Islândia, exato. Sobre a cena da Islândia. Depois ele lança um livro sobre o Rock Report. Aí já era uma editora do autor mesmo, que é o programa que ele tinha de rádio. E aí ele lança uma editora em parceria. Não sei se... Lançou um do Zappa também. Ah, olha só, pela Conrad. Não, não. É uma coletante de texto. Inclusive ele me pediu um texto. Nossa, eu nem lembrava desse livro. Verdade. E ele começou a publicar. Primeiro ele lançou um livro chamado Mondo Massari, que é meio que uma geral na... Ah, um monte de entrevistas que ele tinha feito na MTV e tal. Compilou um monte de coisa que ele não tinha publicado na época e tal. Depois ele lançou um quadrinho, que é uma entrevista que ele fez com o Malcolm McLaren. Só que ele quadrinizou. E ele lançou outros dois livros que não são livros deles. Um do Viveio, que é o cara da Desinfo. Que é um monte de entrevista que ele fez. Aí tem Burroughs, Cramps. Esse livro eu traduzi. E ele lançou também um outro que chama... Não sei o que, da Tempestade. Que é um livro sobre o metal dos anos 90 nos Estados Unidos. Metal mais cabeça, assim. Menos... Menos... Eu achei engraçado o Massari ser bom metaleiro. Eu vi a entrevista dele. Ele fala que ele viu o Queensryche, viu o A7. Ele viu o Sonic Youth lançando o Daydream Nation em Londres. Oi? Ele viu o Sonic Youth lançando o Daydream Nation em Londres. Mas, na entrevista que eu vi, eu achei engraçado ele falando que os shows que marcaram, vários shows que marcaram, foram shows de metal. Eu falei, cara, eu não associava ele ao heavy metal. Ele é um problema de tudo, né? Mas esse é um negócio, então, fazer uma editora com os livros legais? Cara, eu não sei. Porque, assim, também editoras estão penando. Mas tem um lance aí que é pré-pandemia, que está rolando cada vez mais, que tem a ver com a própria Todavia. Embora Todavia, por ser uma galera que já é do mercado editorial, já sai com o outro cacife. São as pequenas editoras, né? Quadrinho brasileiro hoje é basicamente publicado por editores de pessoas que, sei lá, são três ou quatro pessoas que tomam conta de tudo e ficam pensando em formatos. A Ugra Press, daqui de São Paulo, cara, é um exemplo. E eles têm um negócio chamado o Gret, que são tipo uns sozininhos, assim, de bolso. Sei lá, 16 páginas, custam 10 reais. E aí eles vendem, ah, estão os livros, os álbuns, o graphic novel e põem tudo no pacote, saca? E não é só isso, cara. Esse lance de formato é engraçado, porque aquela editora que fez o Doutrinador, que virou série da Netflix, eles venderam mais uma série para a Netflix. Caralho. E aí é muito louco, porque eu fui ver na banca, a gente tem mais ou menos uns cinco títulos, cara, tipo uma editora independente no Brasil, fazer cinco títulos de banca é muita coisa, assim, né? Geralmente esse tipo de título chegaria em comic shop, numa livraria aqui, outra ali, mas eles estão com distribuição em banca. E aí um dos títulos lá já estava anunciando, a nova série da Netflix. Falei, caralho, os caras venderam mais uma, cara. Mas a parada que eu acho legal dessa coisa das editoras pequenas é que eles vão só para a internet, né? Eles até têm ponto de venda, até conseguem fechar, e é isso, né? A gente está vivendo uma situação que, tipo, o cara vai manter uma pequena loja de quadrinhos, sendo que ela não pode ser frequentada. Está bem provável que é isso, né? Eu fui ter uma loja, tem uma loja em Miami, cara, que é, tipo, uma das mais antigas dos Estados Unidos, assim, o cara, gente fina pra caramba, aquela loja muito bagunçada, porque tu não sabe para onde tu olha, assim, e tal. E eu comprei umas coisas lá, o cara, gente fina pra caramba e tal. Tu vê que é um cara que gosta daquilo e deu sorte de viver daquilo. Mais ou menos uns três ou quatro meses, me deu vontade de saber como é que estava a situação lá, o cara fechou. Pois é, pois é. Fechou. Só que, assim, ele estava me explicando na época que, assim, ele não vivia exatamente da loja. Ele, por exemplo, tem uma arte original da capa do número 2 do Love and Rockets, por exemplo, que vale não sei quantos mil dólares. Então, mas aí, nesse caso, a loja é importante por ser esse ponto de encontro, né? Porque as pessoas vão lá e, eventualmente, descobrem coisas que eles não estavam querendo. É, e detalhe, isso que é engraçado, assim, ele tem umas coisas muito valiosas, não só arte original como brinquedo, prancha original e tudo, só que isso não fica na loja. Isso fica num cofre, que eu acho que é num banco, e ele faz os leilões pelo eBay. O Live. É, o que eu fiquei, olha, esse cara não deve ganhar dinheiro, tipo assim, uma loja longe, sabe? Num subúrbio, assim, toda bagunçada. Falei, esse cara não deve ganhar grana com isso, assim. Ele falou, é, cara, o grosso do lucro tá no colecionismo, digamos assim. Mas é essa coisa das pequenas editoras, o que o pessoal tá usando é basicamente internet, saca? E aí eu citei quadrinho, mas, cara, toda essa coisa de movimento negro, LGBTQIA+, sabe? Vários pequenos, tipo até de, sei lá, plantação de cultivo de maconha, sabe? Tem uma série de pequenas editores que estão lançando livros que têm uma tiragem de 100, 200, 300, 500 livros, quando muito, que na hora que lança, acaba, saca? Editora feminista, enfim, muita coisa rolando agora. E aí paga a operação e dá um dinheirinho pros envolvidos. Tem que dar, né? Dá um dinheirinho, não é uma dinheirama, né? Porque não se vende mais o livro do jeito que tá e mais do que isso, né? O cara tem o seu livro complicado. Até porque tem uma coisa, gráfica ficou mais barata. Com certeza, com certeza. Porque elas estão com dificuldades também, assim. Mas vou te dizer, cara, eu acho esse modelo muito bom, porque foi esse modelo que revolucionou os quadrinhos nos anos 80, né? Não, e bem ou mal é autossustentável, né? Você consegue pensar numa perspectiva, que eu acho que é um dos motivos que a gente tá nessa merda, não por conta da pandemia, né? Mas a merda toda do capitalismo e tal, é porque tudo é pensado em escala. Você não consegue pensar em coisa com pequena escala. Ou quando você pensa em pequena escala, é essa coisa da raridade, do item que poucas pessoas podem ter. Então, tô lançando a edição limitada. Esse livro do Massage, por exemplo, ele tem uma edição limitada. E ele fez do jeito que ele queria. Tipo, ah, não vou fazer concessão, vai ser com o papel que eu quero, vai ser do tamanho que eu quero, a capa é dura, o livro para em pé e ele tem um objeto exatamente como ele queria. Se ele fosse lançar isso pela Companhia das Letras, pela Record, com certeza ia botar um monte de ângulo, cara, isso é pra conseguir essa tiragem. Ou então ia custar 160 reais, né? Exato, que torna o livro inviável, né? Quem que vai comprar o livro do Massage por 160 reais? Mas quanto que tá custando esse livro do Massage? Não lembro, cara. Não sei se é 160 reais. Cara, um livro desse aí não é menos do que 90 pila, 80 pila. É, eu acho que sim, mas aí tem todo um... Ó, mas aí que tá, Tomate, tem uma coisa aí que é o seguinte, o mercado... Não, eu sou totalmente a favor, cara. Eu sou totalmente a favor, inclusive, de custar mais caro que da Companhia das Letras, porque é muito mais exclusivo. Eu vi uma palestra daquele Michael Pollan, que é o cara do Cooked, tá ligado? O cara que escreve sobre comida, um cara muito foda, assim. Ele tem toda uma teoria que a mesa de jantar é a primeira arena política em que todo mundo tem que sentar ao mesmo tempo, ao avô, ao neto, todo mundo ao mesmo tempo e discutir. Ele tem toda uma teoria como a coisa da alimentação tá ligada à questão política. E ele fala que o alimento do futuro, o bom, ele é caro porque ele é bom, saca? Ele não é, ele é completamente contra, e eu gosto desse jeito que ele fala, que essa comida processada é ração com cara de comida. Isso não tem nada a ver, não. Você vai pagar pra comer, inclusive, uma carne melhor. Não é uma questão de, ah, vou ser vegano, não vou comer isso, não vou... Não, o orgânico é mais caro, por quê? Porque você sabe de onde vem, você tem o contato com o criador, e é exatamente isso, assim. Tudo bem, o livro do Massari pode custar 160 contos, mas você tá comprando do Massari. Sim, não sabe pra quem que tu tá dando dinheiro. Exatamente. Claro, claro. Mas foi isso que fez o quadrinho mudar nos anos 80 e fazer tanta coisa boa, né? 120 reais. 120 reais. Ah, tá justo. Por exemplo, tu pega toda essa galera ali do começo dos anos 80, né? O Love and Rockets, o American Flag, Cerebus, esses quadrinhos que mudaram a forma como as pessoas liam quadrinho. Foi isso, os caras falaram assim, porra, eu lançando, vendendo um pouquinho mais caro, vendendo menos, eu ainda me dou melhor do que se eu entrar numa Marvel da vida, né? Beleza, eu não vou vender 100 mil, vou vender 30, mas eu vou ganhar mais. E voltando pro ponto que a gente tava falando, você tem pelo menos uma perspectiva. Você não fica esperando o sucesso, esperando acontecer, esperando o momento em que todo mundo vai querer saber do teu livro. Quantos autores que a gente não conhece que estão ali publicando seus livros, trabalho de formiguinha, vende lá um tantinho e tudo bem. No cinema, se tu for pensar, no cinema é a mesma coisa. Porque, por exemplo, se vocês entram aí, começam a perceber o que tá acontecendo com o cinema independente americano, ele tá numa situação igual como era dos anos 80, assim. Tem uma cena em volta da... em volta da... de Hollywood, que é o cara que sabe assim, velho, eu nunca vou fazer um filme dos Vingadores, eu nunca vou entrar na Disney. Mas tem um cara que tem dois filmes que é incrível, o Ape e o Buzz, Buzzard, que são filmes que falam sobre a mesma coisa, sobre o americano branco de classe média se vendo pela primeira vez em situação de pobreza. E o cara, assim, ele fez com uma equipe de oito pessoas, com luz natural, uma DSLR sem muito requinte. Não, e aí você vai pegar o cinema americano no começo dos anos 70, era basicamente isso. Você acaba de ver Operação França, Taxi Drive, começa a passar o crédito, tá lá, quatro folhas de crédito. Você consegue contar com as pessoas. Não, não é só, né? O Jim Jarmos fez tudo assim, né? Tá cheio de gente. E aí, o cara fez o primeiro filme dele, o Ape, que tá no movie, fez o segundo, saiu pela aquela Interscope, que é do Oscilloscope, que é do Beast Boys. O cara do Florida Project, que concorreu no Oscar, o primeiro filme dele foi o Tangerine, que também é um filme... ele fez com o iPhone dele. Ele pegou o iPhone e juntou uma galera ali de Los Angeles que não era ator profissional e tal. O filme é incrível, assim, porque é engraçado pra caramba. É um fiapinho de história, mas como ele é passado numa área de Los Angeles que a gente não conhece, que não é turística, né? Tu fica vendo aquilo, tu quer saber onde é que aquilo vai acabar. E aí o segundo filme do cara já era com ele, ele ainda foi... E tem aquela tradição do cinema, né? Do ator conhecido que se engaja num papel... Vira produtor pra ajudar a cacifrar o filme, né? É, e porque ele também, tipo assim, o cara ganhou 10 milhões pra fazer Hollywood e vai ganhar nada agora porque ele quer fazer. Então, ó, eu queria pegar esse gancho aí, inclusive já imbicando pro fim do programa. Essa falta de perspectiva, no fim das contas, pode ser uma boa, né? Que é isso, a gente tem que lidar com isso, ponto. Então, pensando criativamente, muita gente vai começar a fazer as coisas do jeito que dá. Só que é isso. Então, não vou ficar esperando ser descoberto por uma gravadora, ou ficar fazendo não sei quantos shows, não. Eu vou lá e vou meter a casa. Mas tinha gente ainda esperando ser descoberto por uma gravadora? Não, eu coloquei ser descoberto por uma gravadora, esse formato, assim... Ou por um agente, assim... Sim, ou pelo Spotify, ou pelo YouTube. Tem gente que nutre essa... O YouTube lança todo ano a lista dos artistas que vão bombar no Brasil. É mais ou menos a gente... Eu fico imaginando nós aqui com esse aparelho aqui. É mais ou menos um... Pra mim, é um nível de ilusão de achar que a gente vai ter uma audiência de Felipe Neto, assim, sabe? Não, não vai ter, mas essa é a grande... Não, é lógico que não, né? Tomara que não, inclusive, né, velho? Não, eu não quero... Essa é a responsabilidade aí, pô. Mas tem duas coisas aí, cara. Que é assim, se tu fica rastreando aí essa cena de filme independente, tanto no Boob quanto no Nau, por exemplo, tem uma coisa que caiu por terra, né? Que é a duração do filme. Ah, sim. Não precisa mais ter 72 minutos. O cara faz um filme de 30. O cara faz um filme de 52. Ele faz um filme de 40. E até essa coisa, se você pensar, uma série de 10 episódios que contam a história é um filme de 10 horas. Exatamente. O cara pode fazer uma série com um episódio de 15 minutos. O Atlanta não tinha minutagem, né? Porque tu não preenche mais uma grade. É um negócio que tá lá no streaming. Então, tipo, o Atlanta, o cara faz episódio de 15, de 22, de uma hora. Isso caiu muito, assim. E tem essa coisa, assim, a facilidade da produção, cara. Isso, por exemplo, eu vi um filme que é um cara que a filha dele sonha... Considerações finais. Estamos no finalmento do programa. Não, é só termina aí a tua história e pode acabar a qualquer minuto. Não, o search é isso, cara. A filha do cara some, ele procura ela no computador dela. O filme inteiro é ele mexendo nos arquivos dela pra saber o que aconteceu. Tipo assim, é o cara numa sala com o computador da filha. Não tem aquele filme em inglês que é o cara preso no trânsito? Acontece em uma hora que é o cara... Ele acabou de ser demitido e descobre que a mulher traiu e ele tá preso no trânsito. O filme inteiro acontece com o cara em movimento. E é isso. Não tem que ver o cara. O search é genial, cara. O search é o cara fuçando o HD do computador da filha e descobrindo que talvez ela não seja exatamente o que ele acha que ela é. Mas aí, sabe? É soluções, né, cara? Eu acho que o que vai virar pra alguém agora mais do que o conteúdo é a capacidade...